Música Estou achando que não tá? Tia Camila tá toda cobertinha Bom dia, bom dia, bom dia Meus amores lindos Donos do meu amor Donos do meu coração Maravilhosos Da minha vida Cá está a tia Camila Nessa quarta-feira de friozinho Todo mundo agasalhado aí Com a sua cobertinha Com o seu cobertão Mas ó, tia Camila chegou A alegria chegou junto Ninguém vai ficar parado, ninguém vai ficar deitado Ninguém vai ficar sentado Porque a gente vai espantar esse frio agora Mas antes Faz parte da nossa rotina A nossa oração Então eu vou convidar todos vocês Quem tiver presente na aula Para a gente fazer a nossa oração da manhã Tá bom? Todo mundo com a mãozinha de adidinho Bem bonitinho Deixa eu ver se tá todo mundo Bem bonitinho Isso Mãozinha de adidinho Fechou os olhinhos E vamos conversar com o Papai do Céu Que é muito importante Nos nossos dias Meu querido Deus A nossa aula Já vai começar Nós queremos que o Senhor Venha conosco ficar Abençoe a nossa escola As filhas E o meu lar Amém Vamos começar cantando Pra espantar essa preguiça de vocês Vamos lá Bom dia Coleguinhas Como vai Legal A nossa amizade Nunca sai Legal Valemos o possível Para sermos bons amigos Bom dia Coleguinhas Como vai Legal Muito bem Meus amigos A gente agora vai falar um pouquinho Sobre a aula de hoje Depois a tia faz os combinados Vamos fazer os combinados E a tia já começa a segunda aula Primeiro combinado Pra nossa aula de hoje É pra vocês Por favor Manterem os microfones desligados A gente já bateu um papo Que não adora a menina E no final da aula Também a tia vai dar essa oportunidade Pra vocês contarem Todas as novidades Que acontecem Porque eu sei que sempre são Muitas Mas durante a aula É importante Que a transmissão Da tia Camila Esteja Ó 100% E aí só escutando a tia Camila Fica mais fácil Porque se tiver 4, 5, 10 microfones desligados Ao mesmo tempo Vocês já sabem O que que acontece Né? O que que acontece É o Ninguém entende Nada Seus meninos Mas aí eu sei que todo mundo Vai deixar os microfones desligados Quando precisar Isso não quer dizer Que a não pode ligar Se tiver com algum problema A tia Camila Estiver travando assim No meio da gravação Se tiver com alguma coisa Pode ligar E falar A tia Pra gente sinalizar E fazer as correções Tranquilo? O segundo pedido Que a tia Camila Vai fazer É espaço Tá? Hoje nós vamos trabalhar Com dança Que a tia vai Terminar a última Coreografia Que eu passei Porque algumas Agora a gente tem Uma turminha só De jardim dos Mas antes eram separadas E aí a tia Camila Começou uma coreografia Nova Na semana passada Pode ser Que alguns alunos Que estão nessa transmissão Eles tenham visto Essa aula Não tem problema Vai reforçar o trabalho Tá bom? Vai reforçar a coreografia Mas tem outras crianças Que ainda não Souberam essa coreografia A tia Camila ainda não passou Porque não entrou Na semana passada E agora Como está todo mundo Juntinho Nessa turminha remota A tia vai passar Essa coreografia A aula Então hoje a gente Vai trabalhar a dança Tá bom? Só pra terminar O planejamento Que a tia Camila Já vinha construindo No decorrer Do semana passada E o último pedido É a água Meus amores Deixe uma aguinha Aí do lado Porque quando vocês sabem Tia Camila entrou A agitação E a bagunça Também entrou É Que eu não deixo Menino parado Então Sem mais A garrafinha de água Da tia Camila Agora a tia não está com sede Está friozinho Mas vocês tem que estar Continuando Bebendo muita água Porque o frio chegou Que a gente para De beber água Não A injeção de líquido A injeção de água Todos os dias É extremamente importante Viu meus amores? Recadinho do dia Da tia Camila Agora A tia vai falar Sobre a alinha de hoje Tia falou pra vocês Que eu vou continuar Hoje vai ser dança Mas não se preocupe Que na semana que vem Vai ser uma brincadeira Bem legal Que a gente vai fazer Tá bom? Pra hoje A tia Camila Trouxe uma coreografia De uma música De um bichinho Aí eu vou fazer Uma interação aqui Com vocês Que eu quero ver Quem vai adivinhar Mas tá Eu vou dar Umas dicas Pra vocês Esse animal Esse bichinho Ele é muito fofinho Ele é muito fofinho Dá vontade De ficar abraçado Com ele Mas ó Ele não é pequeno Jardim 2 Porque eu sei Que alguns já pensaram Que era um coelho Mas ele não é pequeno Não dá pra ele segurar Assim na mão E eu fico apertando Vou dar outra dica Ele costuma ser branco Todo branquinho No corpo Mas Tem alguns animais Deles que tem Manchinhas pretas Pelo corpo E mais Tem outros Desses bichinhos Que são mais raros Ainda Mais especiais Ainda Que eles são Todos os Polares Não é o uso polar E aí eu vou dar Uma dica Que vai ser mais fácil Não Não é o uso polar Agora eu vou dar Uma dica Que vai ficar mais fácil Essa dica É porque Esse animal Tem o corpo Coberto De lã De lã Por isso que ele é tão fofinho Alguém sabe Que bichinho é esse? Alguém vai descobrir Eu tenho certeza Ovelha Ovelha Eu sabia Que essa última dica Ia ser a mais fácil É a ovelha Meus amores A tia hoje Trouxe a música Da ovelhinha Só que essa música Também vai cantar Uma historinha E aí eu vou convidar Todo mundo Para participar Dessa historinha Tá bom? Então a gente vai começar Essa historinha Primeiro Acompanhando O som O início da música Vai ser a mão Na cintura Com a percepção Auditiva Do movimento A cada batida A gente vai deslocar De um lado Para o outro Aí depois vai ficar Mais rápida E a gente vai ficar Só a balança Tá bom? Esse é o início Da coreografia A gente vai só Acompanhar o toque Com o movimento O que? De quadril Tranquilo? Essa é a primeira parte Da super fácil Que eu sei que vocês Dão conta É... Agora a tia vai começar Falando Sobre a primeira parte Dessa historinha A tia Camila Divideu essa historinha Em três partes Meus amores No início dessa historinha A gente vai ajudar O amigo pastor Sabe quem é o pastor Jardim Lopes? O pastor Que a gente está falando Não é o pastor Da igreja Que tem pastor Na igreja Não é verdade? Mas não é desse pastor Que a gente vai falar Nessa música É do pastor Que cuida das ovelhas Do rebanho Das ovelhas Quem tem rebanho de ovelha Aquele pastorinho O cuidador das ovelhas Que organiza Que sabe Se chama pastor É... E aí no começo O pastor vai começar A contar As ovelhas dele E nós vamos ajudar Porque eu sei Que vocês já sabem contar Né? Jardim Lopes Ah, vocês são muito espertos Então o início da coreografia A gente contando aqui Ó Nos dedinhos Vocês estão vendo? Já vai ficar contando Como se estivesse Ajudando ele a contar Só que jardim dois Meu Deus do céu Esse pastor Ele tinha Sabe quantas ovelhas? Era muitas ovelhas Não era dez Não era quinze Não era vinte Era cem ovelhas É... Cem Cem ovelhas E aí ele começou a contar Compou, compou Só que aí ele viu Que uma faltou Quando eu falar Que uma faltou A gente vai fazer Esse com o bracinho Só que duas vezes Porque ela repetiu Então agora eu vou contar A parte Para vocês entenderem O que a tia Camila Está falando E aí vocês vão fazendo Comigo Que eu já ensinei Vai falar assim E o pastor Contou E a gente vai estar contando Contou Noventa e nove Ovelhinhas Contou Só que aí E viu que uma Faltou De novo Faltou E a gente vai em geral E viu que uma Ovelhinha Faltou Meu Deus Ele tinha cem ovelhinhas Ele viu que uma Faltou O que vocês acham Jardim 2 Será que ele foi fazer Vou falar para vocês agora E nós vamos ajudar Ele começou a correr Para procurar Ovelhinha dele Corre todo mundo Pode mandar se frio Corre 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 A gente vai correr Para procurar Essa ovelhinha dele E depois a gente vai fazer Esse movimento Bom dia Tia Bom dia Meu amor Tudo bem Sim A tia Camila Começou uma coreografia Nova Tá Porque agora Tem uma turminha Remota Só para os alunos Que não retornaram E aí Tá a educação física A tia Camila Falou no início da aula Que essa educação física A tia Camila Vai trabalhar tudo Brincadeiras Vai continuar com dança Alongamentos A tia Camila Vai trabalhar muita coisa Tá bom Só que hoje A tia está dando Continuidade na dança Que foi uma última coreografia Que a tia montou E nem todas as crianças Ainda tiveram acesso Que é da ovelhinha E aí a tia está Iniciando ela Tá bom Você pode acompanhar Com seus coleguinhas Meu amor Um ótimo dia Vamos partir Então vamos lá Meus amores A gente falou que a gente Ia correr atrás da ovelhinha Né Por quê? Sumiu uma ovelha Então a gente vai Corre, corre, corre Corre, corre E depois a gente vai tentar Ver onde é que está Essa ovelhinha Onde é que ela foi parar Essa é a primeira parte É a ovelhinha Que sumiu Tá bom? Então essa é a primeira parte Da coreografia E aí eu vou aproveitar Para ensinar para vocês Já o refrão Porque o refrão Não são só dois movimentos O refrão fala Para mexer a mão Ovelhinha E mexer lá em cima O braço É bem bonitinho De um lado Para o outro De um lado Para o outro E depois ele vai falar Bate o pé Ovelhinha E aí o que nós vamos fazer Mãozinha na cintura E abre e fecha Essa perninha Ó Que lindo Então não esqueçam O refrão São dois movimentos Bracinho E a perninha E a perninha Mas tia Camila Vocês querem escutar Essa música Não é verdade? Então a tia Camila Agora vai colocar Essa primeira parte Junto com o refrão E aí eu vou dar continuidade Nessa musiquinha Contando a historinha E ensinando a coreografia Tá bom meus amores? Ó Acorda seus meninos Vocês acordam Tia Camila chegou aqui Foi para deixar Todo mundo acordado Viu? Então vamos lá Eita Tia Camila aqui Já está quase Para tirar Essa blusa de frio Viu? É Eu já estou começando A sentir um pouquinho De calor Eu falei para vocês Quando a tia Camila Chega A gente começa A dançar Fica quente Que o frio Vai para onde? Vai Te embora Frio Igual a tia Camila Faz com a preguiça Vai te embora Preguiça Aí o fio Vai embora Para onde? Que tem montanha Contigo Não é só por enquanto Que o frio vai embora Oi amor É Quando eu sinto frio Eu não bato Eu não bato roupa de frio Oh E você fica com frio Mas tia Quando chove aqui Aí eu fico com frio Mas a minha irmã Eu estou me lembro Do escuro Antes Quando choveu aqui Eu estava sem roupa de frio Só que quando eu saio Eu estou vendo Que eu coloco roupa de frio Ah sim Não Tudo bem A gente está em casa E vem aquele frio A gente nem imaginava E estava com roupa Que não era de frio Aí o que a gente faz? A gente vai lá E pega uma roupinha de frio Não é verdade Entendi agora Oi minha princesa Mas o que a tia está falando É porque a gente vai começar a dançar E aí o nosso corpo Ele vai começar a esquentar Porque a gente vai estar movimentando Então é possível Que vocês queiram Tirar roupinha de frio Pode Durante a aula da tia Pode Porque a gente vai estar dançando Mas aí depois Vocês tem que se agasalhar de novo Tá bom É só se sentir calor Durante a aula da tia Camila A tia Camila começou a dançar ali Ela sentiu calor Porque eu estou com a blusa Eu estou com o jaleco Eu estou com outra blusa por baixo Aí pode tirar Mas só se quiser Tá bom Só se sentir muito calor Então vamos dançar a primeira parte Da música da ovelhinha Já está aqui no ponto Que legal Eles vão dançar Faça menina Eles vão pular a corda Não Vai ser dentro de casa Como faz É Vamos lá Prepara Todo mundo Em três Em dois Em um Vai ser dentro Não sobe não Que eu estou sem sua foto Não é, Nath? Ah, esse meu pastor Isso Só se tem um Que faz Eu estou com isso Vem Vamos contar? Eu estou com Eu estou com a bota 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 Noventa e nove Ovelhinhas Viu que uma faltou De novo Voltou Agora a gente não foi Eu vou procurar Agora vocês vão sentir Que legal Agora vamos tentar olhar Assim Até conseguem Isso Vamos refletir Agora a mãozinha Deixa Deixa a mão Ovelhinha Deixa a mão Ovelhinha Deixa a mão Que o pastor Vai te encontrar E o pezinho Ó Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Que o pastor Vai te encontrar Eita Meus amores Eu falei que essa musiquinha Era muito legal Presta atenção agora A tia vai ensinar A segunda parte Para vocês Nossa eu estou com a carga Toda cortada aqui Vocês estão vendo Só um pedaço do meu óculos Olha só A ovelhinha sumiu Passou o contor E essa ovelhinha Sumiu E agora O que a gente vai fazer Se alguém se perde Vamos supor Está aqui e tal Perde O que ela vai fazer Vamos supor Que foi a Carol Carol estava aqui na escola Eu entrei na sala Cadê a Carol Eu vou sair da sala Vou procurar a Carol Vou tentar avistar E aí depois O que eu vou fazer Eu vou chamar Não é Vou chamar a Carol Carol A tia fala assim Só de exemplo Porque eu sei Que nenhum de vocês Ia fazer isso Ainda mais a Carol Vocês estão tudo Que ia se comportar Ninguém sai da sala Sem autorização Oi amor Quando você Guita assim Ia dar para acordar Até eu Quando eu estava dormindo Que bom Que eu te acordei Que eu não tenho Não dormindo não Oi amor Um dia Minha mãe estava Abrindo o portão O meu cachorro E o meu irmão Estavam saindo O cachorro Pronto Obrigada meu amor O exemplo Mais legal O dia Que bom Olha Nossa amiguinha Acabou de dar O exemplo mais legal Quem tem bichinha de estimação Principalmente cachorro No carro Sabe o que acontece Às vezes a gente abre o portão O cachorro já está ali A ponto de bala Abriu o portão Aí O dia O nome do cachorro É O dia E volta aqui É o cachorro Você sabe o que tem Amor 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 Olha só Se todo mundo falar junto Eu não vou conseguir escutar ninguém Então quando o coleguinha estiver falando Espere ele terminar E aí vocês me chamam Porque às vezes o coleguinha está falando comigo E no meio da frase dele Vocês estão Tia Tia E aí eu não entendo Nenhum Nem o outro Entendeu Então calma Se o coleguinha estiver falando Espere Porque a tia Camila está aqui Todo mundo vai falar Tá bom Tranquilo Tia Pode falar Você sabe A tia A tia A tia A tia Saiu na rua É A tia A tia A tia A tia Sabe como é que é Os cachorros Que seguem E querem fugir E aí Deve ter sido Que acolhe o seu Camila Sovelinha Aí O que o pastor Vai fazer O pastor Vai tentar Chamar ela Então Segunda parte Da coleguinha A gente vai começar Como se tivesse Chamando esse ovelhinho A gente vai colocar A mãozinha aqui Na boca E vai colocar De um lado Como se tivesse Gritando A ovelhinha E depois do outro Lá Então Oi O ventilador O ventilador Da minha casa É só ligar Até o 3 No máximo Ah é? É Ah tá Entendi Obrigada Por dividir Essa informação Com a tia Tia não sabia Não sabia mesmo Então vamos lá Gente Vocês são incríveis Sério Vocês deixam Minhas vidas Muito melhores Então vamos lá Oi Oi Agora já chove De tarde É Quem sabe Vamos ver o que acontece Ver o que se chove Ou não A tia Camila Ainda não tem Muita essa Habilidade De previsão Não Mas a tia tem A habilidade Da dança É Então vamos lá A gente vai chamar Essa ovelhinha De um lado E depois Do Outro E olha só O que aconteceu A ovelhinha Vai voltar A gente vai fazer Assim com o bracinho Só que ela Tava perdida Na verdade O que a gente vai fazer Quando fala A paiaca se perdeu Todo mundo vai abaixar Esconder o rostinho E aí quando falar Achou Todo mundo vai dar Um pulo assim Achou E vai dar Um sorriso Tá bom? Então vamos revisar Essa segunda parte Que é só esse movimento A gente vai chamar E o pastor Chamou E do outro lado Chamou E o bracinho E a sua Ovelhinha Encontrou Aí abaixa E a que se perdeu Aí achou Achou Então feliz Pra casa Ele voltou Vocês vão estar Com o sorrisão É que a tia Tava cantando Aí vai vir O refrão de novo Mãozinha E o pé Vim Tá bom? Vamos fazer Com a música Pra vocês Verem como é legal É uma das partes Mais legais Da historinha Essa segunda parte Deixa eu te ajudar Vamos lá A tia vai colocar Essa segunda parte Para vocês Olha O pastor Chamou Vamos ver na boca De lado E o pastor Chamou Vamos lá Do outro lado Chamou O pastor Que ela voltou E a sua Ovelhinha Encontrou O baixo Escolta Jó Agora Escolta Achou Então feliz Pra casa Ele voltou Mexe a mão Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Que o pastor Vai te encontrar E até mim Mate o pé Mate o pé Ovelhinha Mate o pé Ovelhinha Ai que bonitinho Agora meus amores Eu vou ensinar A terceira parte Mas a terceira parte Ela é facinha Ela é bem rapidinha Na terceira parte Você pode fazer Só três movimentos Ei Tia Oi meus amores Eu Queria te dizer Que eu tenho um cachorro Ah Muito bem Que legal Ter um bichinho De estimação É muito legal O meu cachorro Só tem um aninho Ainda é bicho Ah É um bebê O meu cachorro Eu te olhei um bebêzinho No calhão Então vamos lá Meus amores Oi Quando eu vou pra casa Da minha filha Lá tem cinco gatos Que são da minha prima Gatinhos Nossa É Tem gente que tem cachorro Tem gatinho Não é verdade Gatinho E são cinco gatos Que tem lá São cinco Ah Legal Então vamos lá Meus amores Tem meninas E dois meninos Tia Rapidinho Três meninas Dois meninos Legal Dois fêmeas E dois machos Ó Bacana Gostei Sim Oi Eu não tenho Cachorro Nem gacinho Só tenho Dois passarinhos Porque a gente Mora no apartamento Ah Entendi Meus amores Vamos fazer assim Então Olha que bacana No final No final da aula Eu vou perguntar Pra vocês Se vocês tem bichinho Tá bom Porque a tia Continua com a oligrafia A gente continua E aí no final Vocês me contam Quais bichinhos Vocês têm Hoje a tia Camila Não tem animazinha Mas a tia Camila Já tem Depois eu conto É como se você Tivesse sem lápis Assim ó Sem lápis de cor Só um Sumiu Só que era tão Importante O pastor Cada ovelhinha Desse pastor É tão importante Que mesmo ele ainda Tendo 99 ovelhas Ele foi buscar Que se perdeu E isso Meus amores Que a tia está contando Pra quem Tiver curiosidade É uma parábola Da Bíblia É uma história Que é contada Por Jesus Na Bíblia E ele foi transformado Numa música Então mostra O amor E o cuidado Desse pastor Pense Ele foi atrás Da ovelhinha Que se perdeu Só uma Ele tinha um monte Mas ele ainda Foi atrás de uma E a terceira Parte vai falar assim Pode ser sem Aí vocês vão mostrar Todos os beijinhos Na mão Então vocês vão fazer Pode ser sem Aí ele vai falar depois Pode ser uma Então primeiro é dez Depois é uma E aí a gente vai Do braço da roda Gigante É só isso Pode ser sem Pode ser uma Aí o bracinho Para o pastor Todo ovelhinha Tem valor Aí de novo Pode ser sem Pode ser uma Para o pastor Todo ovelhinha Tem valor Aí vai vir o refrão Fazem essa terceira parte Né? Então a gente vai dançar ela Agora pra vocês escutarem E aí depois a gente vai dançar A coreografia toda Eita tia Camila Eita tia Camila mexeu aqui Eita tia Camila Tia Camila Tia Camila é meio desengonçada Vamos lá Vamos lá Dá o play Cadê o som? Vamos lá Pode ser sem Uma Pode ser uma Brata de roda gigante Para o pastor Todo ovelhinha Tem valor De novo Pode ser sem Pode ser sem Uma Pode ser uma Brata de roda gigante Para o pastor Todo ovelhinha Tem valor Então mexe a mão Deixa a mão Ovelhinha Deixa a mão Ovelhinha Deixa a mão Então presta atenção Bate o pé Vocês vão beber só um golinho de água E a gente vai dançar a coreografia completa Tá bom? A tia já vai deixar aqui preparada do início Pronto Já tá pronta Bebe com a água Tia Oi Já é hora do lanche? Não, amor Agora é a hora que a gente vai dançar a coreografia toda Tá? Tá bom? É Acho que tá bom Então vamos lá Rapidinho Vai beber água E a gente já vai dançar a coreografia completa Pronto Gente, olha esse Oi, Estherzinha Tira uma dúvida É um tapo ouvido o seu? Ou é um fone de ouvido? Pra aquecedor É um tapo ouvido? Aquele que esquenta a nossa orelhinha no tempo frio, é? Que arraso! Adorei, Estherzinha Ficou linda Perfeito Ainda mais com essa tiarinha toda Gente, eu falei que a tia Camila ia deixar vocês com calor Até a Stephanie já tirou a coberta Até a Stephanie Eu falei pra vocês que a tia Camila chega aqui Ela chega causando Vamos lá, então Vamos dançar essa coreografia dessa ovelhinha Por que vocês... Pera aí, pera aí, pera aí Eu ainda não bebi água Bebe aí, então, Carol Rapidinho Sim, eu posso ir no banheiro? Tem que ser muito rápido Dois vezes Vai e volta Vai lá, vai e volta Essa tia Camila é engraçada, né, meus amores? Meu Deus do céu Olha o João Pedro Todo bonitão ali O Lucas O Lucas tá com o que ali? Eu não vi o que é É uma pipa de papel? De origem? É Ai, eu gostei Gostei Olha o Saulo Todo de capu Eu vou fazer Olha o Saulo Olha o Saulo Eu botei um capu também, Saulo O João Pedro A tia Camila tem Essa tia Camila só inventa marmota Olha o caderno da Ariel da Estéreo Gente, vocês estão demais Meu Deus do céu Bebeu água, Carol? Tá bom Agora é só a Giovanninha voltar Então vocês já vão se arrumando Olha o Luan Todo de CCI Todo bonito Ai, gente Esse Luan Oi, João Pedro Tá frio, Saulo Oi, Luan Manda um beijo aí pra ti, Luan Eu cortei meu cabelo ontem Foi? Oi, João Pedro Olha a Lívia Bonitona também Toda princesa Essa menina Dou conta? Então bora lá Oi, João Pedro Oi? A gente já chegou Bom Então Vamos dar o play Cadê a mão na cintura? Pode você, Andor Como é que começa? Eu faço você em sua pauta Não é, Nath? Ah, esse meu pastor Vem, Anitta Sim Bom, espécie Vamos lá Vamos lá Espécie Vamos aí, meu Vamos contar E o pastor Conta E é bonitinho, ó Não sei se vocês vão voltar Solta De novo Voltou Bora, corre Não sei se você não está Esconteste o fio Uhul Sai, cai, cai Vai, corre Agora vamos tentar Pistar, ó E saiu a procurar Onde está, ovelhinha? Cadê? Ó, eu tô Vem O pézinho, ó Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Que o pastor Vai te encontrar E agora? Vamos tentar chamar Ela Outra vez Chamou Vamos lá E a sua Ovelhinha Encontrou Abaixa 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 Esconte Prepara Achou Então feliz Pra casa Ele voltou Mexe a mão De novo Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Que o pastor Vai te encontrar Agora o pé Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Que o pastor Vai te encontrar Pode ser Uma Pode ser Uma Para o pastor Toda ovelhinha Tem o valor De novo Pode ser Uma Bracinho Para o pastor Toda ovelhinha Tem o valor Feche o meu diriginho Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Que o pastor Vai te encontrar Vamos lá Gente Vai ter Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Que o pastor Vai te encontrar Mais uma vez Outra Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Ovelhinha Mexe a mão Que o pastor Vai te encontrar Bate o pé Ovelhinha Bate o pé Ovelhinha Bate o pé E o pastor vai te encontrar A do Alberto todo mundo Oi, Nath Eu tô super feliz de estar aqui com a sua vida Eu também tô muito feliz Com esses meninos dançaram bonito demais Oi, tia Oi, amorzão Você sabe que eu também acoltei o meu cabelo Peraí Deixa eu focar aqui pra ver Você cortou o cabelo, Stephanie? Cortei Continua maravilhosa A Lívia também Eu também cortei, tia Oi Deixa eu ver Tá bonitão demais esse menino Olha o Lucas Tá lindo, viu, Lucas A tia cortou só um pouquinho o cabelo dela Só um pouquinhozinho assim, ó Bem pequenininho É Oi, meu amor Eu cortei cinco meninos do cabelo Eu cortei só um pouquinho Eu tirei só as pontinhas Não foi muito não Oi Sabia que a mãe Ela trouxe lá na mãe dela Pra eu cortar meu cabelo É Ai, que legal Tem que ir num lugar que corte bem o cabelo Não é verdade? Sim Tô no lugar que meu pai e meu irmão cortam cabelo Que tem pra menina cortar o cabelo e fazer a unha Ai, gostei, Lívia Muito bom Esses dias eu fui levar meu filho pra cortar o cabelo E também tinha um espaço só pra mulher Eu fiquei muito feliz Gostei Eu também cortei o cabelo Só tava a esterzinha E aí eu tô de lula Ah, eu tô vendo Então que você tá todo camuflado aí de lupinha Deixa a esterzinha falar O que ela queria falar Que é o tempo que eu preparo a próxima música, tá? Ó o irmão da Lívia Fia Diga, esterzinha Nessa quarentena eu cortei o cabelo duas vezes Duas? Eu cortei só uma? É Meus amores, deixa eu falar pra vocês Bebe uma água Porque agora a tia vai dançar uma música com vocês Que vocês já tinham me pedido um tempinho E tem um tempinho que a gente não dança ela Que é a música do Baby Shark, tá? Pra aprender Isso, Carol Carol, lembra a coreografia Essa musiquinha, além de ser muito legal Ela tem Vocês não percebem Não sei se vocês perceberam Mas ela auxilia muito na aprendizagem Porque essa música ensina as partes da família Os integrantes da família Em inglês Né? A tia vai ficar cantando e acentuando as partes, tá bom? Então vamos lá Posso dar play no Baby Shark Então com vocês Sim, eu também dançar a música do Baby Shark É, então vamos dançar todo mundo junto Bem bonito Eu também Muito bem, vocês de Natal também Então vamos lá, me ajuda Mão na cintura, vai Balança de um lado Pro outro Pro outro Cadê o pezinho, ó? Uhul Vamos ver como é que tá o inglês de vocês Prepara A bebê tubarão A bebê tubarão Pera Pera Tchau Vamos lá, vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Bebe uma água, seus meninos. Gente, eu vou falar para vocês o que eu estou vendo aqui na janela. É o sol. Eu estou vendo o sol. Mas eu também estou vendo o verde. Aqui também tem sol. Aqui também tem sol. Aqui está no lado. Eu acho que ele estava no lado. O Dario não tem sol. E ela está verdinha. E a verdinha com verde bem claro. Aqui tem sol. Aqui. O Dario estava no lado. Estava bem... Aqui tem sol. Aqui. Normalmente chove aqui quando o primeiro tem calor e depois volta a chuva. Exatamente. Verdade. Muito bem. Lembrava. Aqui. Olá. Aqui tem uma árvore bem aqui na minha rua. Que ela está com verde bem claro. Aí ficou bonito, não é? Então, uma chuva assim, ó. Porque estava muito quente, né, moça? Aí vem a chuvinha. Chega todo mundo aqui, ó. Oi, amor. Não, Pedro. Aqui dá para ver o dia porque está chovendo. Não, não está chovendo. Aqui está começando a treinar tudo. O dia do dia vai se vai chover de tarde. Na noite do meu pai, algumas vezes em que... Olha só. Eu não sinto, não. Eu não estou sentindo, não. Já de novo. Olha o dedinho da tia, ó. Ó. Ah, muito bem. Vocês já sabem qual é o sinal. É só para a tia falar com vocês aqui rapidinho. Eu quero agradecer muito a presença de vocês na aula. É sempre muito bom estar aqui com vocês. A gente ainda não está juntinho como queria. Mas ameniza muito a saudade que a tia Camila tem de vocês. De ver esses sortinhos de vocês. Dessa alegria, esse entusiasmo. E porque vocês estão sempre fazendo as atividades que a tia Camila propõe de maneira tão bonita. A tia Camila fica imensamente feliz, tá? Ó. Vocês são donos de todo o meu amor. De todo o meu carinho. De todo o meu coração. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Que eu vou estar com amor, com tanto carinho. Vocês vão ter cinco minutinhos. Para a tia, tem que falar. Calma, tia, tá falando? Vocês vão ter cinco minutinhos para ir ao banheiro. Fazer o xixi que está preso. Se quiser comer alguma coisa. Ele está cedo. Cinco minutinhos, tá? Porque a tia, o ex vai entrar. Oi. Eu tinha que falar uma coisa. Quer ver o que? Tia, eu sabia que não tem uma cachorrinha chamada Lola? É? Então, vamos fazer assim. Deixa só a tia encerrar a gravação. Eu tenho um cachorrinho chamado Jake Adulto. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Te amo muito, muito, muito vocês, viu? Cinco minutinhos de tempo. Eu tenho um cachorrinho em inglês. Adoro. Um beijo. Amo vocês. E até a próxima. Tchau.